Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Eu recebi uma pergunta bem interessante, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, que a pergunta era o seguinte. Jeff, quando eu posso ter um repositório local do Slackware, um repositório sincronizado? E eu sempre respondo a mesma questão para todo mundo, mas eu nunca tinha feito um vídeo sobre. Você deve fazer um repositório local quando você tem no mínimo duas máquinas em casa. Então o que acontece? O repositório local vai sincronizar com o repositório remoto, um online. Então a gente tem um repositório do Slackware, por exemplo, que a gente atualiza com o SlackPKG. Não precisa ser com o SlackPKG, pode ser manual, a gente sabe disso. Mas normalmente é usado com o SlackPKG. SlackPKG Update, ele vai atualizar, vai comparar o Xandlog. SlackPKG Upgrade All, ele vai baixar os pacotes que você quer atualizar. Ele vai baixar para a máquina instalar. Então ela não está sincronizada. Ele vai baixar os pacotes que precisam ser atualizados. Quando você sincroniza e cria um repositório local, como o próprio nome já diz, vai sincronizar. Vai ficar um espelho do repositório remoto, do repositório online. Fica um espelho espelhado aí na sua casa, no seu servidor. Então quando você tem duas máquinas, você não gosta de tanta banda, porque vamos aí entrar numa ideia. Eu tenho um notebook aqui, por exemplo. Então cada vez que eu tivesse que atualizar o SlackPKG, eu teria que atualizar no meu notebook e teria que atualizar na minha máquina aqui. Isso é um gasto de banda. É certo que hoje em dia não tem problema, porque a internet é mais ou menos. Então se for da banda, porque a gente tem banda de sobra aí. Mas quando é muito limitado, como uma internet via rádio, por exemplo, ou uma pessoa que não consegue atualizar sempre, 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 sempre. Então a gente deixa um servidor programado para ele sempre ficar espelhando lá o repositório remoto. Então ao invés de atualizar pela internet, a gente vai deixar sincronizado o nosso servidor local e vai atualizar as outras máquinas para aquele servidor local. Inclusive, a própria máquina está servindo como servidor, a gente pode atualizar ela no repositório que ela está hospedando ali. Então é interessante, ideal aí ter duas máquinas no mínimo. Imagine o seguinte, que você está trabalhando em uma empresa, por exemplo, tem um servidor com Slackware lá, por exemplo. E outras máquinas estão sendo servidas por aquele servidor com Slackware também. Então ao invés de atualizar cada máquina pela internet, a gente sempre deixa sincronizado o servidor com o repositório remoto, online, do Slackware. E a gente pega aquelas, por exemplo, cinco máquinas e espelhamos, aliás, deixamos os mirrors ali para o servidor local. Então só vai gastar uma vez a banda, que é o servidor que vai ter que espelhar. Então basicamente é para isso que serve o servidor local e ele é interessante quando tem mais de uma máquina, sempre mais de uma máquina. Isso pode ser usado em qualquer outro tipo de servidor, como repositório, como Debian, Fedora, Red Hat, CentOS, enfim. Você pode usar essa ideia aqui em qualquer distribuição, desde que tenha no mínimo dois computadores aí, dois dispositivos. Então é isso, repositório é assim que se faz. Eu vou até ensinar um vídeo mais para frente ensinando a montar ou espelhar um repositório do Slackware. E é interessante também o corrente. A gente deixar espelhado quando tem duas máquinas o corrente. Porque o corrente tem bastante pacote, que é atualizado quase todo dia. E tem atualizações que dá quase um giga e por dia, tá? Já aconteceu de ter um giga de atualização. Então é interessante ter um servidor local quando tem acima de duas máquinas. Vou fazer um vídeo aí ensinando vocês, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Abração a todo mundo. Fui! Tchau, 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 tchau.